Ei pessoal! Nós na área de novo, hein? Primeira pescaria do ano. O Biel disse que ia pescar no EVA hoje, mas ele abandonou nós. Está lá pescando telapinha, está o Denis na área com a gente, o Vitor. Vou mostrar para vocês umas pescarias aí, rapaziada. Vê como que a... como que vai ser essa pescaria aí. Fica ligado aí. Já mandei anteninha branca lá. Primeiro arremesso da anteninha branca, né? Foi o primeiro. A gente pegou um palminho ali, né Dede? Já pegou um palminho. Que bom, Biel disse que vai até pescar na antena hoje também. Vamos ver se ele vai mesmo. Um chicotão de uns 5 metros. No bigode do Zé. Já falta eu pegar agora. Alô brasileiro! Opa! Ô, Langãozinho! Olha o dublê! Olha o dublêzinho, Langão! Tome! Vem, Langão! Olha o dublê, olha o dublê! Olha o doble! Olha o double! No bigode do Zelão, hein! Ei, Zelão! Está filmando? Papai! Zelão é o rei do Passaguá. Oi, filhão! Eu vou tentar só pegar mais uma tilápia. Depois eu vou falar para ele. Olha, olha! Você vai ajudar o papai a tirar esse filho? Vou! Quando você vai pescar na antena? É! Você pegou quantas tilápias? Fala para o pessoal ali que você pegou as tilápias. Eu peguei 5 tilápias. Fala para eles ali, olha! Vai sair lá no... Vai sair lá no short essas tilápias que a gente pegou. Olha! É, deixa eu ver aqui, olha! Deixa eu ser forte, hein, cara? Deixa eu ajudar para passar aqui, olha! Para ter comprido, aí que os quebrados vão... Vamos ver, olha! Não! Falta por passar um pouquinho para trás de você. Abaixa um pouquinho agora agora! Vai prender, né? Que desistante, rapaz! Leste, cadê o daqui? A viva de uma das. Paixo abaixo a vara, abaixo a vara um pouco. Feixe grito. Olha lá pessoal o tamanho do bicho agora. Eeeet, veeeet. Moreu a minha antena no primeiro peixe. CARACCA! É peixe de boa rapaziada. Aqui pro porte desse pesqueiro. CARAMA! É um peixe de uns 20 kg. é deve dar uns 15 quilos ontem aqui ó ó soltou já era também o portinho dele que bacana ó eu vou fazer só colocar o zb a zinho de novo aí já era beleza soltar o menino ele está lá no direitinho boi a boião ó aqui o padrão desse pesqueiro um peixinho top pesado uns 15 quilinhos tranquilo e aí e aí ó do brisinho a ração do pesqueiro palminho soltar o bicho soltar o bicho mal o dê vai cair dentro do lago show rapaziada bora para o próximo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai no botinho de 5 metros até menos, eu acho que os 4 metros de corte. O dedo já vai pro... O dedão já vai tentar na anteninha também. E aí, ó. Vem ajudar, papai? Vem, né, meu? Baixa a ponta da varícia. A força que ele tá ainda. É grandão. Vem, Zé? Vem, vem, Zé. E aí, garoto! Vamos, Zé? Vamos, Zé? E aí, põe lá, meu filho. Boa, Zé! Vai bagaçar minha antena. Vai destruir minha antena. Já era a antena. Põe no chão. Põe no chão. Caraca! Grande, hein? Olha o tamanho. Olha a antena, pessoal. Foi embora a antena. O ruim de passar não passa agora é isso, ó. O que sobrou da antena? Nada. Moio a anteninha. Aí, ó. Olha que bonita. Ó. É maior do que o... Não. Mas eu mereci um pardãozinho, né? Deve dar aqui uns 15 quilinho. Tira uma pardão celular também pra mim, mano. Uhum. Aí, Langão. Pardinho gostosinho. Por enquanto não. Obrigado. 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 Aqui, vem aqui. Aí, pessoal. Detonou a antena. Mas valeu. Dois já. Duas anteninhas. Vamos soltar o bichão? Vou mostrar pra vocês a anteninha aqui que sobrou da antena, ó. Olha o que ele fez. Além de passar no passaguá, ó. Ele moe a antena. Eu tenho outra dessa cor aí. Ó. Moeu. A miçanga era branca, ó. Coloquei, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco braçadas. Boinha, 65 gramas. Vamos pegar mais. Aí, pessoal. Ele tava pescando boinha, boião, né, Zé? Uhum. Aí, eu fui lá e escatei uma antena minha pra eles escolher uma anteninha e coloquei lá. Já saiu, né, Zé? É, hum. Isso aí, ó. Leva um pouco de tempo, mas saiu. Olha o tamanho. Fica, Liza. Corta, não. Troca a linha. 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 Pra não estragar a antena. Vai, pessoal. Esse aqui é menorzinho. Olha a anteninha que eu tava com o Victor. Ó. Mostra aqui, pessoal. Olha, engoliu a antena. Essa aqui eu escolhi pra ele, ó. Tá pegando as corzinhas mais forte, ó. Ó. Mostra aqui, pessoal. Tá pegando a boca dele. Ó, mordeu a miçanga. E aí, Zelão. Desencantou? Agora sim. Na minha antena, né? Você não trouxe suas antenas, né, cara? Esqueci as minhas. Tem 10 antenas lá que ele comprou. Vou pegar as minhas. Mas essa foi eu que fabriquei também. Nossa, tem uma... Acho que tem uma miçanguinha. Depois você solta o bicho, depois você pega. O EVAzinho soltou? Mas não é do seu, não, Zé. Não é, né? Não. Solta o bicho. E aí, Biel. Mais um? Vou ter que forçar, porque senão vai na linha do tio. É, segura ele aí. Não, pô. Te denerga a linha dele lá. Narração do pesqueiro de novo furadinha, né, Biel? Abraçadinha de chicote. Já é o terceiro dele. Um escapou, um cortou. Vamos ver se nós tirar isso agora, né, Bielzão? Eu também. Ele tá agredindo. Tá agredindo? É, tá querendo puxar, mas não consegue. É. Ó, olha, olha. Ô, coisa boa. Olha o barulhinho que o Biel gosta, hein? É. Aí, Bielzão. Vamos ver se vai sair esse. Ergue mais um pouco ele pro Victor. Traz ele. Devagar, não faça, não. Que perigoso você estourar ele. Olha. Aí. Leva lá, Victor. Vem aqui mais perto dele você, ó. Isso. Vamos lá. Aí. Diretinho. Esse menino diretinho não erra, não, cara. Bicho no diretinho, eu vou falar pra você. Ah, Dê, não. Não dá, não, pra ficar perto do menino. Não, se ele for pegar firmeiro mesmo, né, passa vergonha. Se não funcionar, não entra, não, né, Biel? É, ó. É. Luta pela vida, peixinho. Recolhe ele, recolhe a linha. Vai, Zé, não erre do Passaguá, não. Eu sei que você quer esse doido. Ó, o irmão aqui, o Vitinho, irmão. Doido pra ele perder o peixe. Vai, Zé. Pelo amor de Deus. Eu não quero perder o meu irmão mais novo, não. Vai, 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 Biel. Agora, ô meu homem do Passaguá. Destrava ela. Destrava. Aí. Deixa eu te ajudar aqui. Calma aí, calma aí. Quando não, amor. Agora tá. Vamos soltar. Aê, rapaziada, ó. Abraçadinha de chicote, ó. Bem curtinho aí, colocou, ó. Ó, desse tamanzinho, chinuzinho, sete e ração do pesqueiro. Vamos soltar ele? Bora. Ele aqui. Boa, garoto. Parabéns, cara. Que peixe lindo que você pegou, hein. Esse aqui agora pode vir, ó. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Não tem boa, não. Vai, filho. Jura o Passaguacinho que ele sai. Vamos lá. Tchau, cara. Aí. Bate aqui, Biel. Aí sim, hein, Bielão. Parabéns, filho. E aí, pessoal. Ô, Trubialzão. Fala pro pessoal lá, galera. E aí, galera. Aí, ó. Só foi assim. Eu falei hoje, cadê minha boi, cara? Ele perguntou pra mim, cadê minha boi, rapaz? Eu falei, não sei. Não, não. Tava na onde? Tava na boca do peixe. Né, Biel? Na boca do peixe. É que o peixe não engole a boi. Boi, é só da varinha de mão que ele engole, né? Aquele portinho médio aqui, né, Biel? Aqui, ó. Galera, é a mesma dica. Pega, fura a ração, bota ele direto e senta o sol. Ele quer inovar a era. Ó, Bielzão, pegou, ó. E aí, dona Maria? Oi. Fica, ó. Olha, pega um copo aqui, ó. Paga na linha e escapa, hein? Põe a mão um pouquinho ela, por trás dele. Não precisa não, mãe. Põe a mão um pouquinho. Aê, garoto. Estrava. Estrava ela. Põe no seu corte, ó. Ó, o seu corte tá de ser, viu? Tá de ser, é isso. Mostra aqui pro pessoal onde tá o anzolzinho, ó. Vai abraçar o bicho? Vai abraçar ele de novo? Opa, ó o anzolzinho. Já soltou. Já soltou o anzolzinho. Esse dá uns quanto? Vinte quilos? Não, que vinte quilos. Esse aqui não dá nem dez quilos, filho. Olha que lindão. Aí, ó. Que bonitão. Baixa aqui pra você catar o meu copo. Pra você ver. Baixa aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Brace ele. Chama no peito. Olha lá, para o pessoal. Aê, rapaziada. Oi, ó. Tá dentro da água aí, Gil? Acho que isso. Lindão? Vai querer pegar ele? Bora. Soltar ele, rapaziada, ó. Diretão com a ração do pesqueiro, né, Biel? Uhum. Vai pedendo o peixe embora hoje, hein? Sim. Abracei duas vezes o peixe. Agora minha mão tá apertando mais ainda. Mostra lá, pessoal. Fala assim, pessoal. Se liga na parada. Agora enrola. Vem enrolando. Vem trazer ele. 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 Vem, pode vir mais assim, ó. Agora, agora. Traz ele. Vai, vai. Recolhe. Que branco. O que virou? Olha. Tá bem na beiradinha. Cortando ele não corta ela. Não corta a mão por trás. Perde ele mais um pouquinho só. Aí, garoto. Que branco. Trava ela aí, Biel. Põe no gancho. Trava. Que ela fica dura pra destravar. Calma aí. Perta aí pra ele. Assim. Pra cá. Ah. Põe no gancho lá. Olha que brancão lindo, cara É doido Pessoal, olha aqui Olha o manzalzinho aqui, ó Onde estava, Biel? Ó Aí, Lu Brancão, mano Lindão, hein? Pega o celular pra tirar uma foto O joelho aqui no chão Pega o meu celular pra tirar a foto Vai abraçar ele? Vai abraçar ele ou não? Acho que vou Põe e joga no colo Nossa, que bonita Parabéns, hein, Biel Dá aqui uns 10 quilos, hein 5 quilos Pode botar, mano? Vai, Biel Parabéns, aí, garoto Ó, pessoal Ó, um bracinho de chicote Tá vendo? Vem esse aqui, o tamanho do braço no ombro, ó Já era Coisa linda, hein? Parabéns, velho A anteninha, ele soltou Também a anteninha vai estar usada em mão Tubarão Aí, Lu Primeirinho do ano Anteninha com panadinha Anteninha com panadinha Pô, Gil, consegue tirar o salto? Peraí Só filmar você soltando Isso Primeiro banho do ano Põe embora Ó, louco, no primeiro banho do ano Primeiro banho do ano Do pesqueiro, né? Do pesqueiro, é Traz ele, cofinho é muito grande Já traz ele, traz ele Já traz ele, já, Biel Não força muito, não Vem trazendo Ele quer ir Tá enrolando agora Dá mais uma erguidinha Enrola ele pro papai Agora você traz ele De jeito, né, Biel? Não tem jeito Vai chorar, cara Vai não Vai trazer Agora vai, agora vai Vai, vai Trava ela Trava Que peixe lindo, Biel Trava, põe no suporte lá No outro suporte Ó, qual o tamanho do peixe Que o menino pegou Tá Pega, Biel Que nave, Biel Aí, pessoal De novo, ó De novo, ó De novo, Biel Tá vendo? Ó Solta, abriu o anzal um pouquinho Vou ter que trocar esse anzal Vai abraçar o bicho Vira de frente pra mamãe ali Que medo, cara Vem aqui Esse é o maiorzão Pra você abraçar, hein, cara Vai ser pesado Segura aqui Aê, meu garoto Peraí É o homem que cai dentro d'água, hein, mamãe Ó, vai cair dentro d'água Não, não Vou não Soltar o bicho, Biel Vamos Que top, hein, cara Você tá zica hoje, hein, mano Tô Agora eu vou dar inscrição pra caramba, hein, pai Vai Olha o pessoal se inscreve lá Escreve aí, galera Você é grande, hein Piazão 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 A carta não viu, filho Nada, mas faz como é que tá famoso Eu vou fazer o grande empresário dele Vai, Piazão 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 Não digo nada É o irmão gêmeo esse aqui Olha o manzarzão, ó Soltinho, hein Não ia escapar, não Quer tirar mais uma foto abraçada com ele, filho? Tira do meu celular pra ele, só Olha o pessoal Olha o pessoal Achei que bacana Achei que bacana Olha que peixe bonito Aí, ó, perdão Cara, hoje nós não vencemos passar pra sagoa pra esse menino, não O peixe não quer entrar, agora eu não quero sair Vai sair Bate Olha o gatinho, tá? Aí, pessoal Finalizando, hein, ó Chave de ouro direitinho E anteninha Diretinho anteninha Ah, tá, hein Primeira pescaria do ano foi show, hein Ó A gente saiu bastante peixe hoje, hein Ó Pra peixar com chave de ouro Olha o bicho tá lá Aô, é peixe bom Junta pela vida, pecinho Opa Abaixei mais o passaguaco Quer filmar aqui, filho? Pega Vai, vai, vai Vai daí, vai daí Pode só segurar Segura que eu te ajudo Aí Isso é grandinho Nossa Moeu a antena Moeu a antena Nossa, grandinho Porra, mano Boa, Zé Valeu, Zé Ó o tamanzinho da criança Pai, parece que passa agora, hein, já Tá com um barra A riteira soltou Não, não pegou na antena Pegou no direitinho, mano Eu coloquei a antena de um lado E direitinho do outro Parabéns, vocês dois, hein Ó, pega o alicate, hein Alão, vem, chega aí, chega aí Tira a foto Só não vai passar E aí, ó Tira aí, Zé Luca, cadê o seu Meu celular tá em cima ali, ó Vou soltar o passego, ó Vou soltar aqui na viradinha Não dá pra descer aí, né Olha lá, Gil Olha lá, lá Vai galarzinho que ele desce, vai galarzinho lá Ih, garoto Primeira do ano, hein Primeira do ano, hein Meu bolzinho Você mostra os seus amigos lá no afirma Fala aqui, não Aqui é ruim de pé, você quer mais pega É Olha só que filha da mãe Traz ele agora, na hora que ele virar o secar É isso, não deixa ele afundar Traz ele, traz ele Traz ele aqui na foto, ó Olha, tinha que afundar o copo Olha, garoto Também é bom, hein Aí, Zé Faltou? Valeu, valeu Aí, Danão Fechou Aí, Zé, lá Pichinho bonito, hein Caramba, isso é da hora, hein Aí, ó, o zolzão que tá lá, ó Rapaziada, acho que isso aqui é pra finalizar, hein Seis horas quase Tá o luzão lá, ó Soltinho Liberam o bicho? Tirar foto, Zé Tirar foto? Aham Peraí que eu vou tirar pra você Aqui, peraí Aí, Zé, bonita, hein Então, Zé Tô tentando Vou pra cá, ó Pra cá, né Agora Aí, galera Pra finalizar Temos um tchau três vezes, né, Dê? Tchau três vezes Aí arremessa Aí arremessa e sai um peixe Arremessa e sai um peixe O Angulão estreou a valinha dele Vitinho que fazia até porque não pescava com nós Hoje a galera inteira, né, Lú? Ó, pelozão velho Cê é doido, menino A ruxada hoje tá no jeito Vê, pode preparar o mate Quando chegar em casa aqui Vai barulhar, deixa Finalizando Tocou a campainha seis horas Acabando a bateria também Finalizando o peixinho do Demis Top de uma razão É muito peixe, rapaziada Ó Nossa, nossa Nem que faça barulho, né, Landão? Deixa que vá, ó Tome linha Parou Ó, rapaziada Será que sai mais um, Lú? Será? Enquanto o Denis encosta a boia do Lula, ó Rebojando em cima da boia dele, ó Meu Deus, cara Cê é doido, menino Como é que não desceu essa boia? Rapaziada, na hora de ir embora É sempre assim, né, ó Pipocando lá o peixe Ó a boia do Lula, ó Como é que tá os peixes em cima, ó Ó Balançou Ah, o Denis perdeu o dele, mano Ô, mano, hoje foi o dia das escapadas, hein Quem sabe o Lula vai salvar lá, ó Tava acreditando em você, mano Saiu fora d'água, Lu? Olha isso Ah, mano Perdeu, velho Que fisgada gaúcha é essa, louco? Cê tá doido Falou, rapaziada Agora nós finalizamos aí, Denão Tchau Samanta aí do lado, a patroa do Denis Cortou, Denão? Estourou, cortou Ah, faz parte, mano É isso aí Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau